E a Odisseia do Maior Rally do Mundo terminou! A segunda semana do Rally Dakar começou largando da cidade chilena de Iquique, entrando pela Bolívia por IUNI, retornando a Iquique em um dia de muita disputa. Bom, hoje é uma etapa diferente no Dakar, choveu muito durante toda a noite, vai estar muito barro, muito frio aqui na Bolívia, no IUNI, é uma etapa que tem que ter muita cautela, vai ser uma etapa perigosa, mas é o Dakar, vamos ver o que vai acontecer, está indo para a largada agora, vamos ver o que vai dar lá. Um dia diferente, uma largada de 5 em 5 carros, algo inédito para a gente, e que há muitos anos o Dakar não realizava esse tipo de largada, interessante, 130 km de um salário, praticamente em linha reta, 100% de acelerador, de uma situação também inusitada, com uma complicação, 4.400 metros de altitude, então tinha que poupar o motor o tempo todo, a chance de mandar uma turbina para o espaço nesse salário era muito grande. Ainda passando por Calama, no Chile, entrando na Argentina por Salta, Termas de Rio Rondo e Rosário, até revelar os grandes campeões da edição 2015 na maior odisseia do Ralei Mundial. A 37ª edição da competição dos carros coroou o bicampeonato do Príncipe Nasser Awati, navegando com o francês Mathieu Balméu. O líder na classificação geral da categoria desde o segundo dia, o Príncipe do Catar se impôs na liderança e conquistou o lugar mais alto do pódio. Nasser saiu na frente quando venceu a primeira etapa, porém perdeu a vitória por conta de uma punição pelo excesso de velocidade em trecho proibido. No entanto, logo no segundo dia, ele garantiu a vitória e seguiu o líder até o fim. Na última etapa, com o trajeto entre Rosário e Buenos Aires, Awati terminou com o sexto lugar, garantindo a vitória e mais um título pra carreira. Eu me lembro de 2011, porque a linha fina foi aqui. E eu estava muito feliz, porque é um momento especial para mim. E eu disse, ok, se for a linha fina aqui, eu vou tentar fazer de novo, como em 2011. O vencedor da última etapa foi o norte-americano Rob Gordon e suas aventuras e imagens alucinantes. A dupla brasileira Guilherme Spinelli e Yosef Magaive Haddad brigavam por um lugar entre os 20 melhores. Porém, uma falha na direção hidráulica do carro forçou o abandono na nona especial. A gente largou a especial e próximo do quilômetro 15 começou a endurecer a direção hidráulica e a gente conseguiu seguir mais uns 20 quilômetros até que parou de funcionar completamente a direção hidráulica do Rally. O que aconteceu foi que quebrou a bomba de direção hidráulica que é específica para a Rally de um fornecedor americano e com isso a gente teve que sair da especial. Era impossível seguir mais 430 quilômetros de duna e de deserto sem direção hidráulica e, portanto, a gente teve que abandonar o Rally. O navegador paulista Eduardo Sacks, que fez dupla com o português Ricardo Leal dos Santos, terminou na 25ª posição no geral. Nas motos, o grande campeão foi o espanhol Marcoma. Após permanecer atrás do compatriota Joan Barreda por quase toda a etapa do Rally, Coma garantiu o título superando na segunda metade da prova. Aqui estamos, muito contento, orgulhoso, foi uma carreira muito exigente, onde o ritmo foi altíssimo. E levar-me a casa da quinta vitória é algo que nem o melhor sonho da minha vida pensava que podia passar. O brasileiro Jean Zevedo garantiu a 22ª colocação após 12 etapas, com um tempo acumulado de 6 horas 44 minutos e 13 segundos. Nos quadriciclos, depois de cinco títulos consecutivos na categoria, os sul-americanos tiveram, enfim, a hegemonia quebrada no Rally Dakar. O responsável pela façanha foi Rafael Sonique, que já disputou várias vezes o Rally dos Sertões. Com uma pilotagem consistente ao longo dos 14 dias, o polonês chegou a Buenos Aires com a primeira posição garantida e uma vantagem confortável na classificação geral. Na décima colocação geral dos quadriciclos, ficou o brasileiro André Suguita, que se tornou o primeiro piloto do país a completar o Rally Dakar na categoria. Mais informações e detalhes você confere no site webventure.com.br ou no site do motoresiação.com.br. E aí 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 Nova Hilux Limited Edition Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. E aí E aí E aí